Um áudio com sons das supostas batidas nas paredes do submarino, lembra? O submarino Titan, o objetivo era chegar perto dos destroços do Titanic, foi divulgado um trailer do novo documentário que é chamado Minuto por Minuto, o desastre do submersível Titan. O submarino implodiu e matou cinco tripulantes durante uma expedição. Esses destroços do Titanic, eles nem chegaram lá perto, em julho de 2023. O documentário, produzido então pela rede britânica Channel 5, mostra o áudio captado pela primeira vez por um avião da Força Aérea Canadense. A gente separou esse barulho para você ouvir, olha só. É essa sequência que você vai ouvindo, um áudio ali quase reconhecível, mas obviamente usando todos os mecanismos, é possível identificar o que foi muito rápido, mas que infelizmente se mostrou fatal. Uma análise da Marinha dos Estados Unidos afirmou que os ruídos eram provavelmente do oceano ou então de outros navios de busca. Os agentes, eles acreditavam que essa implosão teria destruído a embarcação quase no modo instantâneo e que não teria chance de sobrevivência dos tripulantes. Os agentes, eles acreditavam que essa implosão teria destruído a embarcação quase no modo instantâneo. Os agentes, eles acreditavam que essa implosão teria destruído a embarcação quase no modo instantâneo. E aí